Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu conheço o seu pensamento e temos tido tantos contactos na Comissão de Defesa que de facto a sua intervenção não me surpreendeu nem me mereceria perguntas objetivas em relação à mesma. Todavia não deixo de lhe pôr algumas questões. Uma delas tem a ver naturalmente com o texto do articulado que estamos hoje a apreciar e tem a ver com questões de transparência. Se de facto na lei antecedente todas as alterações eram feitas por cada lei, nesta privilegia-se o despacho. E aí há naturalmente uma quebra de visibilidade, de transparência em relação a esse tipo de alterações. Por outro lado, as receitas na lei de programação de infraestruturas militares, as receitas são destinadas não como antecedente que eram em 100% para o Ministério de Defesa e para novos investimentos, agora são destinadas em 5% para a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e outros 5%, vejam-se, para a Direção-Geral de Tesouro e Finanças. O que naturalmente é uma surpresa e é caso para perguntar porquê apenas e só esse tipo de opção. Finalmente, o Sr. Ministro disse que, e folgo-me muito em saber isso, o Sr. Ministro disse que a compra de equipamentos que é prevista nesta legislação não visa os desfiles militares, não tem a ver com os desfiles militares. Ora, isso suscita uma questão interessante. Se de facto não, e é bem que não visa os desfiles militares, eu pergunto ao Sr. Ministro, então, que Ministro que o antecedeu adquiriu equipamentos estritamente para essa visibilidade nos desfiles militares? Essa era uma resposta interessante que o Sr. Ministro poderia dar. Muito obrigado. Obrigado.